Primeiro, são as melhores versões do estúdio mais moderno do Brasil Rádio Mania Alves Especial Como se fosse agora, te encontrar foi tão bom Sidonia pura pele, química, deseja um frisson Eu te desejando e me declarando Te querendo e me dando Te pegar de madrugada Pra fazer com a nossa cara Te quero tanto É agora a nossa hora Sua boca me devora Te quero tanto E aí? Te dou Te entrego tudo Vou cada vez mais fundo E mergulho de cabeça nesse teu amor Te dou Te entrego tudo Vou cada vez mais fundo E mergulho de cabeça nesse teu amor Tão especial Tão especial Tão especial Tão especial Tão especial Yeah E tão especial Tão especial Tão especial Te dou Te entrego tudo Vou cada vez mais fundo E mergulho de cabeça nesse teu amor Te dou Te entrego tudo Vou cada vez mais fundo E mergulho de cabeça nesse teu amor Tão especial Tão especial Tão especial Você pra mim é muito especial